Olá, tudo bem? Se você fez o pedido do auxílio emergencial pelo aplicativo ou pelo site da Caixa e ainda está em análise, saiba por quê. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças e se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva agora. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. A resposta que eu vou dar para você está aqui nesse resumo que eu fiz baseado nas informações disponíveis na internet até a data de 18 de abril de 2020. Então, de acordo com essas informações, a data breve já analisou e já aprovou o benefício para 45,2 milhões de pessoas, dentre os quais 16,4 milhões de pessoas estão na categoria do grupo 1, que é o MEI, contribuintes individuais ou facultativos, autônomos e informais. 19,2 milhões de pessoas do Bolsa Família e 9,6 milhões de pessoas do Cade Único sem Bolsa Família, totalizando 45,2 milhões de pessoas. Então, onde está o problema dessas pessoas que continuam em análise? O problema está exatamente no grupo 1, que são as pessoas que fizeram o cadastro pelo aplicativo ou pelo site da Caixa e que a data breve informou que analisou um total de 23 milhões de pessoas que fizeram o cadastro entre os dias 7 e 10 de abril. Desse total de 23 milhões, 16,4 milhões de pessoas foram aprovadas, o que equivale a 71% do total analisado. E 6,6 milhões de pessoas não foram aprovadas, o que equivale a 29% do total analisado. Mas essa situação dos não aprovados, ela é definitiva? Por que a Caixa não informa logo que elas foram reprovadas? Bom, gente, é porque, na realidade, essa informação dos não aprovados, ela é uma situação que ainda cabe recurso. A Caixa já informou que vai soltar uma nova versão do aplicativo onde as pessoas vão poder corrigir alguma informação que foram fornecidas de formas incorretas e para que essas pessoas tenham uma nova chance. Então, na realidade, não aprovado é uma coisa e negado é outra. Nesse total aqui de 29%, de 23 milhões, no final das contas, algumas pessoas vão ter o benefício negado porque, de fato, não se enquadram nos critérios da lei. Agora, quem se enquadra ou vai ser aprovado ou vai ter uma segunda chance para poder fazer um novo cadastro. Eu sei que todo mundo está ansioso, que o benefício é emergencial, deveria ter mais rapidez nesse processo, mas, infelizmente, para essas pessoas, vocês vão precisar de aguardar mais um pouco. E ainda com relação ao pessoal que fez o cadastro pelo aplicativo ou pelo site da Caixa, ainda tem mais 2 milhões de pessoas no sistema da Dataprev que fizeram o cadastro entre os dias 11 e 13 e que a Dataprev ainda não deu nenhum resultado. E, para quem ainda não fez o pedido, para quem tem direito de fazer o pedido, sendo MEI, contribuinte individual ou facultativo, autônomo ou informal, esse cadastro pode ser feito até o dia 2 de julho. E tem mais algumas alterações, porque tem uma proposta sendo votada no Senado para retirar alguns entraves das regras até então existentes e também para ampliar esse benefício para mais pessoas. Então é isso. Por enquanto é só para esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, clique no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que essa informação possa ser divulgada e que possa esclarecer as dúvidas e tirar um pouco de ansiedade daquelas pessoas que ainda não foram aprovadas, que o status continua em análise, mas que muitas ainda têm chances, sim, de serem aprovadas. E vamos aí na fé, que no final tudo vai dar certo. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.